Bom, agora eu vou fazer a carreira 6. 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou virar aqui nesse mesmo lugar mais dois pontos altos. 1 e 2. 1, 2, 3, 3 correntinhas, aqui eu vou repetir as argolinhas, tá? 4 correntinhas, o ponto baixo na próxima argolinha. 4 correntinhas, o ponto baixo na próxima argolinha. Aqui eu vou fazer 3 correntinhas e aqui o leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas, aqui é só repetir as argolinhas, tá? Carreira 7. Aqui, 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou virar. Eu vou repetir a mesma coisa, tá? Então, aqui, mais dois pontos altos, 1, 2, 3 correntinhas, e aqui eu vou fazer as argolinhas, tá bom? 4 correntinhas e o ponto baixo em cada argolinha. 4 correntinhas, o ponto baixo na próxima argolinha, tá? Feito aqui as argolinhas, 1, 2, 3 correntinhas, aqui eu vou repetir novamente, mais dois pontos altos. Aqui, 2 correntinhas e mais dois pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas, aqui as argolinhas, novamente. Agora, eu vou fazer a carreira 8, tá? Aqui, na carreira 8, eu vou começar assim, ó. 3 correntinhas, vou virar aqui, tá? Nesse espaço, um ponto alto, 2, 2, 2 correntinhas, e nesse mesmo lugar, mais dois pontos altos. Tá? Vai ficar assim, ó, ok? 1, 2, 3 correntinhas, então, aqui nesse espaço, eu vou fazer as argolinhas, tá? De 4 correntinhas e o ponto baixo em cada argolinha. Aqui, 4 correntinhas, o ponto baixo na próxima argolinha. 4 correntinhas e aqui, mais um ponto baixo. 5 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas, aqui no leque, eu vou fazer dois pontos altos. 2 correntinhas, 2 pontos altos. 2 correntinhas e mais dois pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas, então, agora é só repetir aqui as argolinhas, tá bom? Então, olha só, aqui no leque vai mudar, tá? Vai ficar assim, ok? Então, aqui, para terminar, eu faço as 3 correntinhas, aqui no espaço, um ponto alto, 2, 2 correntinhas, 1 ponto alto, novamente mais um ponto alto. Aí, eu conto um, dois, aqui na terceira correntinha, mais um ponto alto. Então, carreira 9. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou virar. Vou vir aqui no leque. E aqui, e aqui eu faço o leque, dois pontos altos, duas correntinhas, e mais dois pontos altos. Tá? Uma, duas, três correntinhas, aqui eu vou repetir as argolinhas, aqui um ponto baixo, um ponto baixo, quatro correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha, quatro correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha, uma, duas, três correntinhas. Aqui nesse espaço, eu vou fazer um leque de dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. E aqui no próximo espaço, é só repetir novamente, dois pontos altos, duas correntinhas, e dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas, e aqui eu faço novamente as argolinhas, tá? Então, vai ficar assim, ó, desse jeito. Então, aqui, uma, duas, três correntinhas, aqui no leque, eu vou repetir o leque. De dois pontos altos, duas correntinhas, e dois pontos altos. Aqui, eu vou fazer uma correntinha, vou vir aqui no último ponto, um ponto alto. Então, agora, a carreira 10, tá? Uma, duas, três, quatro correntinhas. De dois correntinhas, vou virar aqui nesse espaço, um ponto alto, novamente, mais um ponto alto. Uma correntinha. Aqui, eu vou repetir o leque. De dois pontos altos, duas correntinhas, e dois pontos altos. Ok? Aqui, uma, duas, três correntinhas, aqui na argolinha, o ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, aqui na argolinha, o ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui, eu vou repetir o leque. De dois pontos altos, duas correntinhas, e mais dois pontos altos. Uma correntinha. Aqui, nesse espaço. Dois pontos altos. Duas correntinhas, e novamente, mais dois pontos altos. Uma correntinha, e aqui, no próximo espaço, é só repetir o leque, novamente. Um, dois, três correntinhas, aqui, é só repetir novamente as argolinhas, tá? Um, dois, três correntinhas. Um, dois, três correntinhas. Um, dois, três correntinhas.